Puxa minha barra, sucesso que eu passei pra canovar Tremoso divulgação Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E o sanfoneiro puxa o fone que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Tremoso divulgação Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E o sanfoneiro puxa o fone que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Ah, senhoria, vã! Bota a cachaça pro vaqueiro, papai! Você tá firme? Seu vaqueiro vai! Vem! Vem! Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a cachaça pro vaqueiro Só você é tua, macho, é Quer beber, quer beber E que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, vai, vai Ô meu vaqueiro, seu vaqueiro Não quero ver copo cheio dessa vez Trevoso divulgação Trevoso divulgação Eu sou o vaqueiro vaidoso Sou o vaqueiro sonhador E eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou o vaqueiro vaidoso Sou o vaqueiro sonhador E eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mar Sempre apaixonado Vou levando a morena Trevoso divulgação Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o voce soltou E quando abriu a porfeira No mato ele entrou Vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Puxa minha barra Se é o sucesso do vaqueiro vaidoso Pra cima, pra cima Se é o sucesso do vaqueiro vaidoso Apareceu minha barra Quando eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Não criei moça nobre Pra pé raspado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé raspado de vaqueiro Ele me mandou embora E eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Amadecer Ação especial de aberto Alana querida Vamos dar o fio Ação meu parceiro Juntos e fonte Eu viro no vento Vamos chute de sulado Vai Tremoso divulgação Tremoso divulgação Puxa minha barra Sucesso que eu passei Vai te pedir Que ele abraça Tô gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Tô querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira Tremoso divulgação Vai me bater Aparecer Você é sonar Ação meu vaqueiro Estou gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Tô querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira Tô gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Tô querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira Mudou o número do seu WhatsApp Já não te vejo Mas nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que é que não me ligas mais? A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você Mas foi assim que você quis Fico pensando Como é que está Será que você está feliz? Estou gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Estou querendo te ver Estou querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira Estou gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Estou querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira O número do seu WhatsApp Já não te vejo Mas nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que é que não me ligas mais? A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você quis Fico pensando Como é que está Será que você está feliz? Estou gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Estou querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira Estou gostando de você Mas não vou ficar sofrendo Por você a vida inteira Estou querendo te ver Agora mas parece que você Está de brincadeira É o sucesso É só falar de amor É o baquero bom Puxa minha banda Passou a piscina do jeito Mais na tarde Piscina do baquero bom Treloso Divulgação Treloso Divulgação Semana toda te liguei E não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp E não me respondeu Eu preocupado E você por aí Com as amigas Afarriar sem te vestir Bateu o fim de semana E deu saudade E me ligou Não atendi Meu amor Eu tava regulando o som Selando meu cavalo Agora é minha vez Escuta meu recado Tô correndo gado Tô correndo gado As meninas top Os que regem bom Garforra é curtição Mas não brinca com vaqueiro Que ficaram sem medo Tô correndo gado Tô correndo gado Mas não brinca com vaqueiro Que fica na solidão Treloso Divulgação Vai Semana toda te liguei E não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp E não me respondeu Eu preocupado em você por aí Com as amigas Afarriar sem te vestir Bateu o fim de semana E deu saudade E me ligou Não atendi Meu amor Eu tava regulando o som Selando meu cavalo Agora é minha vez Escuta meu recado Tô correndo gado Tô correndo gado Tô correndo gado As meninas top E puxa minha barra Busque Red Bull E é farra é curtição Mas não brinca com vaqueiro Que fica na solidão Tô correndo gado Tô correndo gado As meninas top Então tô daqui do meu lado Busque Red Bull E é farra é curtição Mas não brinca com vaqueiro Que fica na solidão Vai, vai, vai Amadecer É o vaqueiro Vazila É nóis, papai Treloso Divulgação Treloso Divulgação Ela tá doida Doida Pra beijar na boca 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 Ela tá doida 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 Para beijar na boca Boca, 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 boca Esqueci eu doer, a lei me leva e solta Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueci eu doer, a lei me leva e solta Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueci eu doer, agora tá em outra Ela só quer beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Pra cima, pra cima a minha vara O baixo, ei, capimé E desse me representando o bater no ar Treloso de vocação Treloso de vocação E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama Eu ainda sou seu amor Eu tô parado aqui No espetinho do seu Zé Tô no carro tocando a música E você já sabe qual é Eu tô bebendo aqui Só pra desabafar Mas não aguentei e não me segurei Resolvi te ligar Pra saber se você ainda lembra do que me falou É que a noite você me ligou E terminou E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu ainda sou seu homem Oh, paixão Faz isso que vai querer não Volta aqui pra nossa cama, vai Ei, paixão Eu tô parado aqui Trevoso de pulgação O espetinho do seu Zé Vou no carro tocando a música E você já sabe qual é Eu tô bebendo aqui Só pra desabafar Mas não aguentei e não me segurei Resolvi te ligar Pra saber se você ainda lembra do que me falou É que a noite você me ligou E terminou E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, tô no coração Ouvindo a nossa música, não para não Diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, tô no coração E diga que me ama E volte aqui pra nossa cama Eu ainda sou seu homem Hoje ela tá virada pela madrugada O jeito de sonde e de salta não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recindada Então entra danada, foca essa mágoa Relaxa, vem devagarinho, com o vaqueira assim Vem, 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 vem Senta, senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem, capoguenta, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem, capoguenta, experimenta Vem, devagarinho, mostra quem tu representa Vem, capoguenta, experimenta Remexe devagar lá Puxa minha banda Hoje ela tá virada pela madrugada O jeito de sonde e de salta não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recindada Então entra danada, foca essa mágoa Relaxa, vem devagarzinho Vem, treloso, divulgação Senta, senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem, capoguenta, vira e te arrebenta Vem, capoguenta, vira e te arrebenta Vem, capoguenta, vira e te arrebenta Vem devagarinho, mostra quem tu representa Vem, capoguenta Vem, capoguenta, brinca o vaquero Treloso Divulgação Treloso Divulgação Vem! Seu sucesso! Seu banqueiro vai! Se mora, eu batei ela! Vai! Sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou banadeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco aliança no bolso Desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco aliança no bolso Desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Casado e tenho uma namorada de solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Casado e tenho uma namorada de solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu coloco aliança no bolso Desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco aliança no bolso Desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Tremoso divulgação Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Eu tô casado e tenho uma namorada de solteiro Eu tô casado e tenho uma namorada de solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho um vaquero Tô casado e tenho uma namorada de solteiro Esse é o velhinho tá casado Namorando e solteiro Casado e tenho uma namorada de solteiro Vai, balada do vaqueiro Se abrir com o dedo do vaqueiro vai Pra cima, vai pra cima Ação, mixou, prova, doutorado sucesso Treloso Divulgação Treloso Divulgação Vai Tira o pé e vem Pra cima, pra cima da minha bola Esse é o vaqueiro bom Eu nunca quis cuidar de um coraçãozinho de cimento Se arrependeu, voltou atrás Não quero mais, eu só lamento Vezinho da infância, aumentou minha confiança Só você, meu filho, vai Vem, me dá um fio, vem Esse é o vaqueiro bom Esse é o vaqueiro bom Bola, saboado, meu hoje Nessa lagarta, vai bom É hora de dar Se você tá namorando e tá chegando o carnaval Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar É hora de dar Vai Se você tá namorando e tá chegando o carnaval Tchau, tchau E se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar É hora de dar É hora de dar É hora de dar Vai É hora de dar Tchau É hora de dar Tchau Assim você tá namorando Se é o vaqueiro bom É hora de dar Pra cima, pra cima Ai, minha banda Sai de batera, papai É show É show Nação, me sopram Trabalho, transo o pé É nóis, papai Treloso Divulgação Treloso Divulgação No mexe, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro No mexe, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro É cada massa A nova sensação Demorou essa galera Que curte o vaqueirão E vem com nós Se tá achando bom Abre o porta-mar E pode aumentar o som É Pegada na massa A nova sensação Demorou essa galera Que curte o vaqueirão E vem com nós Se tá achando bom Abre o porta-mar E pode aumentar o som Chama a galera Pro meio do salão Eu quero ver todos vocês Fazendo a coordenação Chama a galera E pro meio do salão Eu quero ver todos vocês Vem, vem Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro No mexe, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Meme, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Meme, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Vem com o vaqueirão Vem, vem Vem, mexe Vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Vem, vem Seu sucesso Vaqueirão Vem, vem Pra frente, pra trás Vem, vem Vem, vem Olha Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Olha o que ela faz No baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Vai Vem Com a bunda no chão Chão, chão Vai desce lá E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Vem, joga, não vem assim, vem Vai, vai Seu vaqueira, vai Vem Com a bunda no chão Chão, chão, chão Uh! Deixa estourar Vamos dar um tifão Tremoso divulgação Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Olha o que ela faz No baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga Vem E quando ela desce Puxa, vem, bateira, vem assim, vem Vai Suinga, suinga Chão, 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 chão E quando ela bate Já vai, que é do mal É tu dar o fio, papai Vem Chão, 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 chão Chão, chão, chão Aqui é a minha irmã, tem Mas liga, é bom, papai É tu dar o fio, papai Vem, chama a minha banda Treloso divulgação Treloso divulgação Sucesso Vem com o vaqueiro, vai Vem com o vaqueiro, vai Que é meu, é meu, hein Que é do sol, você é nosso Vem Simão, minha, tô beijando Se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto Os mais manjos já tão zoos Eu não tô nem ligando Segura essa mulher que se der mole Eu tô pegando O que é meu, é meu É dos outros, é nosso E o que é meu, é meu O que é dos outros, é nosso E o que é meu, é meu, é meu Eu sou vaqueiro, mãe Fazer o que, papai? E o que é meu, é meu Mas o que é meu, é meu O que é dos outros, é nosso O que é meu, é dos outros, é nosso Eu sou vaqueiro, mãe Fazer o que, se eu, pôs Treloso divulgação Vem Vai Zé do Paredão, Felipe Vem assim com o vaqueiro, mãe, ó Vai Tchum, 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 tchum Uhul Bolsoninha, droga, velho Sérgio, não fico Quarteiro, vamos Pra cima, pra cima Se bovinhar, tô deixando Se bovinhar, eu chego logo A mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto Os marmanjos já tão zonzo Eu não tô nem ligando Segura essa mulher Se demora, eu tô pegando Se bovinhar Se bovinhar Vai É do, do, do jeito que eu gosto Os marmanjos já tão zonzo Vem Segura essa mulher E o que é meu É meu É meu Mais o que é meu É meu E o que é dos outros É nosso E o que é meu É meu Mais o que é dos outros É nosso Tá Uhul E o que é meu É meu É meu E o que é meu É meu E o que é dos outros É nosso E o que é meu É meu É meu Traz o que é meu Vem, minha bala Acima! Nação, meu parceiro, junto de escola Pra desenvolver, junto de missões pra que eu morro Nação, meu parceiro, Daniel Evi, Canapia Boas aí, tamo junto Se bombear, tô deixando Se eu não chego, a mulherada tá querendo É tudo do jeito que eu gosto Mas eu dá um filme, papai Vem, eu não tô nem ligando Segura essa mulher Se demora, eu tô pegando se bombear Eu chego logo, a mulherada tá querendo É tudo do jeito que eu gosto Eu não tô nem ligando Segura essa mulher Se demora, o que é meu É meu E o que é meu Mas o que é dos outros É meu, é meu E o que é meu É meu, é meu É meu, é meu E o que é dos outros é nós E o que é dos outros é nós Eu sou o vaqueiro boy Fazer o que se for Não se for As ganham, batendo Passou, tem que soltar Passou no sucesso Junto e misturado com o vaqueiro boy Cuida, cuida, cuida Cuida até o leitinho, meu menino Passou meu parceiro, casou bem aí Junto e misturado com o vaqueiro boy Tremoso divulgação Tremoso divulgação